Oi, eu sou a Andressa e este é o seu Minuto Mormon com mormonsud.net A igreja lançou a campanha de Natal Nasceu o Salvador, que inclui dois vídeos e diversas animações que contam a história do nascimento de Cristo. A campanha vai ser exibida mais uma vez em táxis, outdoors e telões na Times Square em Nova York. A expectativa é que os membros compartilhem o conteúdo nas redes sociais e ajudem a bater o recorde de visualizações do vídeo da campanha do ano passado, que foi visto por mais de 33 milhões de pessoas. Uma sessão solene na Câmara dos Deputados reuniu líderes religiosos, empresários e políticos para uma discussão sobre os desafios e as alternativas para garantir a liberdade religiosa no país. O 70 diário Helder Pinho representou a igreja e discursou sobre a importância de se respeitar a diversidade de religiões. E a nossa equipe vai lançar um vídeo especial que mostra o Templo de São Paulo de um jeito que você nunca viu. A campanha inclui ainda relatos de pioneiros da igreja no Brasil sobre a história do primeiro templo construído na América do Sul. E esse foi o Minuto Mormon dessa semana. Para saber mais sobre os assuntos dessa edição, visite o nosso site mormonsud.net. E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo e curtir a nossa página no Facebook. Muito obrigada e até a semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho